Eu bem sei que tu mentias quando disseste que não Porque aquilo que dizias não vinha do coração Minha cabecinha louca, eu sei que gostas de mim Se disse que não a boca, o coração diz que sim Ai, 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 oh Isabelinha, ai, ai, ai Não queres brincar, ai, ai, ai Oh Isabelinha, tu tens que ser minha, custe o que custar Ai, 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 oh Isabelinha, ai, ai, ai Não queres brincar, ai, ai, ai Oh Isabelinha, tu tens que ser minha, custe o que custar Se passas cá por a paz, tu finges não ver ninguém Mas olhas sempre para trás A ter esse olho também, tu sabes também fingir Se vou com outra a passar Que começas logo a rir Só para te não ver jurar Ai, 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 oh Isabelinha, ai, 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 ai Não queres brincar, ai, 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 oh Isabelinha Tu tens que ser minha, custe o que custar Ai, 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 oh Isabelinha, ai, 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 ai Não queres brincar, ai, 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 oh Isabelinha Tu tens que ser minha, custe o que custar Ai, 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 oh Isabelinha, ai, ai, ai Não queres brincar, ai, 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 oh Isabelinha Tu tens que ser minha, custe o que custar Ai, 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 oh Isabelinha, ai, 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 ai Não queres brincar, ai, 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 oh Isabelinha Tu tens que ser minha, custe o que custar Ai, 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 ai